Fala rapaziada, vamos fazer uma questão do colégio naval do ano de 2021 Fazer em menos de 1 minuto uma questão do CM Então vamos lá, tô deixando a tela pra caso vocês queiram tentar tirar a print aí pra depois ver a resolução Vamos lá Na questão, ele dá a velocidade, o tempo e quer saber o deslocamento, né? A distância Então vamos lá Se ele quer a distância, vamos fazer VM igual a V1 mais V2 sobre 2 Só que VM é a mesma coisa que o delta S sobre delta T Isso é igual a V1 mais V2 sobre 2 Vamos lá Se a gente quer a distância do delta S, o nosso tempo, ele deu, né? Foi 5 5 segundos E a velocidade, ele deu, que era 15 e 25 Só que 15 mais 25 dá 40 40 dividido com a 2 dá 20 Então o nosso delta S é igual Passa o segundo explicando, 5 vezes 20 vai dar 100 100 o que? Bananas? Não, né? 100 metros Então acabou a questão aí, rápido Colégio naval aí, tentamos Colégio naval aí, tentamos